Atenção, olha aí, entrou direto, gol do Nacional, cobrança do meio da rua, o goleiro do Vasquinho foi encoberto e é gol do Nacional 1 a 0. Bilson para o Nacional, pegou de longe, encobrindo o goleiro Tiago, é gol do Nacional. Atenção, Matheus, botou na área, gol do Fiatesse, a 11 minutos, Fiatesse 1 a 0, Fiatesse. Jogador, comemora aqui, aqui está o autor do gol do Fiatesse, 1 a 0, gol do camisa 2, Mikael. Mikael, 2, é o número da camiseta dele, 1 a 0, Fiatesse. Jean, confirmando, Mikael. Atenção, Matheus. Gol, é Vitinho. Vitinho, 2 a 0 para o Fiatesse. Camisa número 7, Vitinho, aos 11 minutos. No mesmo tempo do primeiro gol, 11 minutos, segundo tempo, o Fiatesse amplia com Vitinho, camisa 7. Fiatse, quer mais, atenção, olha a sobra, gol! Eduardo Dudu, 3 a 0 para o Fiatesse, na marca de 38 minutos, Dudu, está marcando o terceiro gol, 38 minutos. Tchau, tchau!